Caros amigos e amigas que acompanham a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, é com prazer que eu retorno também a esse programa, já o terceiro do ano, mas o meu primeiro aqui, de volta para debater as principais pautas de Santa Catarina. Tudo o que acontece no Parlamento, você acompanha aqui no Edição Extra. E hoje tenho a companhia aqui dos meus colegas e amigos Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, e também o professor Hildo Silva, jornalista da Unisul TV. E nós vamos debater alguns temas que já estão aí em discussão no Parlamento, entre os quais o reajuste do mínimo regional, que já foi aprovado em plenário. Ainda as questões da estiagem, a repercussão em sessão plenária. Também a caravana que visa incentivar a participação feminina na política. E a comissão também que debate o avanço na instalação da internet 5G em Santa Catarina. Marcelo Espinosa, prazer falar com você novamente. Olá Marcelo, uma saudação especial aos nossos telespectadores. Um prazer estar contigo, também com o professor Hildo Silva, pra tratar aí de todos esses assuntos. Professor Hildo Silva, também é um prazer mais uma vez dividir esse espaço com o senhor. Obrigado Marcelo Lula. Bom dia também aí, um cumprimento especial ao Marcelo Espinosa e ao telespectador da TVA. É um privilégio poder estar aqui, nesse canal de comunicação, que leva informações qualificadas e presta o serviço à comunidade, levando informações da Assembleia Legislativa, pra toda a população entender o que acontece no Parlamento no dia a dia. E saudar a todos que tenhamos, apesar de já estarmos finalizando o segundo mês do ano, que tenhamos todo um fantástico 2022, o ano dos 200 anos do Brasil independente. Perfeito. Bom, olha só, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei complementar, que trata do reajuste do salário mínimo estadual. De autoria do Governo do Estado, o texto propõe um reajuste de 10,5% às quatro faixas salariais existentes aqui no Estado. Isso é retroativo já a 1º de janeiro passado. Bom, e aí os valores são divididos em quatro faixas. Marcelo, você acha que ficou de bom tamanho, tendo em vista que o governo, inclusive, negociou com os sindicatos, com os representantes das categorias? Olha, Marcelo, eu acredito que o mais importante dessa questão toda é que há um consenso entre patrões e empregados na hora de definir esses índices de reajuste. Isso já ocorre desde que essa lei do salário mínimo estadual entrou em vigor, lá por volta de 2009, e é algo que vem se repetindo todos os anos. Tanto que o Poder Executivo e a Assembleia apenas chancelam, apenas concordam com aquilo que foi acordado entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores. É evidente que qualquer trabalhador mereceria receber um piso bem melhor do que esses que são pagos, mas a gente tem que levar em consideração a realidade que a gente está saindo de uma pandemia e também o aspecto de você garantir, pelo menos, a proteção do dinheiro com relação ao índice da inflação. O índice que foi acordado é basicamente especial, o índice de inflação, e a gente tem enfrentado muitos problemas com relação à inflação, principalmente na área dos alimentos e dos combustíveis. Quem vai ao supermercado, quem abastece o carro, sabe bem do que eu estou falando. Foi de bom tamanho, embora houvessem algumas críticas com relação aos valores, mas os deputados reconhecem que é o possível no momento, principalmente porque ter sido algo de comum acordo entre patrões e empregados. Para vocês terem uma ideia, a faixa 1 ficou no valor de R$ 1.281, ou melhor, passou de R$ 1.281 para R$ 1.426, isso para os trabalhadores da agricultura. Para os trabalhadores da indústria de calçados, passou de R$ 1.329 para R$ 1.468. Na faixa 3, para a indústria química, o mínimo era de R$ 1.404 e passou agora para R$ 1.551. E a faixa 4 para a metalúrgica, para os metalúrgicos, então o mínimo era de R$ 1.467, passando agora para R$ 1.621. Professor Hildo, acho que o Marcelo levantou uma questão importante. Claro que tem a questão do merecimento, de quanto esses trabalhadores mereceriam ganhar mais, merecem ganhar mais, mas é claro que também tem o ideal e o possível. É verdade, Marcelo. É importantíssima essa recomposição por conta da inflação. Este índice de 10,5% não foi o maior índice que mediu a inflação. Tem índices alcançando quase 20% no ano passado. Um desequilíbrio, um desarranjo na economia provocado pela pandemia, pela mudança no consumo. A construção civil, por exemplo, o CUB subiu absurdamente, subiu mais de 20%. O preço do ferro foi um problema seríssimo para os construtores que venderam produtos, imóveis, não vão conseguir entregar por aquele preço contratado por conta desse desequilíbrio. O trabalhador, o que é preciso dizer é que esse valor de salário mínimo é uma salvaguarda para cada uma das categorias. Mas com a escassez de mão de obra em todos os setores, na economia, na indústria, no comércio, na metalurgia, também a indústria, não existe muita gente recebendo este piso salarial. Os trabalhadores, por serem poucos para o número de vagas que existem nas empresas e nas vagas novas ofertadas, acabam sendo chamados por um salário um pouco melhor do que esse. Mas, como disse, como tem sido destacado aqui, é o mínimo, é o mínimo necessário para que o trabalhador possa manter a própria família. Claro que, ao longo dos anos, houve muitas distorções e esse salário mesmo reajustado para 2022, com base na inflação de 21, sobre o salário praticado no ano passado, que o Estado é insignificante, uma família não poderia sobreviver com esses valores. Mas é importante que o Estado regule um mínimo, que é o que está acontecendo. Como disse o Marcelo Espinosa, não existe interferência do Estado e da Assembleia sobre esse questionamento. É um trabalho que foi feito entre patrões e empregados, trabalhadores e empresários, que a Assembleia e o governador simplesmente corroboram e garantem que aquilo que foi discutido seja praticado. Mas é valor insignificante. Já há muitos anos, a inflação tem consumido os valores do salário. Não vamos dizer com isso que, com o salário baixo, a responsabilidade seja do empregador. O empregador também é trabalhador, passa bastante aperto para conseguir pagar os salários em dia, para conseguir pagar todos os trabalhadores e garantir o emprego. Ocorre que é preciso haver uma reforma fiscal e trabalhista para que o trabalhador possa receber mais e o empregador não tenha tanto dispêndio de recursos para manter cada vaga de emprego. Porque o Estado tem uma fome arrecadadora brutal e isso acaba impactando nas relações capital e trabalho. É verdade. Agora, eu acho que um ponto importante que os senhores destacaram foi essa questão justamente da inflação, cada vez corroendo mais. Por mais que haja esse aumento, ele acaba sendo corroído pela inflação. Afinal de contas, nós estamos chegando a um índice de 10% da inflação. Ou seja, quem acompanha, de que forma se mantém uma qualidade de vida ou se você consegue manter o seu padrão com uma inflação desse jeito e com um aumento que, repito, não foi o ideal, mas foi o possível, não é, Marcelo? É, o professor Hildo tocou num ponto importante que o IPCA é utilizado para o reajuste do salário mínimo, mas outros índices apresentaram valores maiores. Por exemplo, o índice da inflação, o IGPM, que é utilizado para corrigir os contratos dos aluguéis, o índice dos aluguéis, perdão. Em alguns momentos do ano passado, passou de 30%. E o aluguel é algo que interfere diretamente, né? As pessoas precisam de morar, precisam ter onde viver e necessariamente não tem casa própria e tem que recorrer ao aluguel. Mas, realmente, a gente precisa evoluir muito nessa questão salarial. Mas o professor Aldo disse um aspecto importante, né? De não haver essa interferência estatal nessa questão do acordo entre patrões e empregados. Durante a discussão do projeto em plenário, nós tivemos, inclusive, alguns posicionamentos nesse sentido. O deputado Bruno Souza, por exemplo, votou contra o reajuste por não concordar com a existência de uma política de salário mínimo. Ele entende que a economia deveria ser mais livre nesse aspecto e que o trabalhador deveria receber de acordo com a sua produtividade. Mas o consenso, na maioria dos deputados, era da necessidade desse piso justamente para ter algo que evite com que seja um valor menor. Ou seja, você garante aquele mínimo e depois, com base na política salarial de cada empresa, nas negociações diretas entre patrões e empregados, você tenta ter um ganho maior em cima desse piso. Pois é, professor. Seguindo o que falou aqui o Marcelo, é claro que, sim, é importante também ter uma certa liberdade, quando se fala em livre mercado, livre iniciativa, ter uma liberdade para as empresas também. Mas é óbvio que se você não tem, não estabelece um patamar mínimo, daqui a pouco podem ocorrer abusos também. Não digo que todo mundo vai abusar do trabalhador, no sentido de pagar o mínimo do que é necessário, mas, enfim, é uma garantia mesmo, é uma segurança. É uma garantia. A gente tem que caminhar... O nosso problema é a educação, a instrução. A população brasileira tem uma média de instrução extremamente baixa. Somos 10% a 12% de cidadãos com curso superior, o que daria um discernimento maior, uma negociação e um arranjo da busca do trabalho como salário adequado para aquela formação. Apesar que é o mercado que determina isso. Eu, como jornalista, não posso chegar a uma empresa e impor o valor que eu gostaria de receber, que é sempre olhando as minhas necessidades. Mas é preciso entender qual é a possibilidade da empresa, da mesma forma, já que o Estado é sócio, tanto do trabalhador quanto do empresário, entrando nos nossos bolsos e levando uma excelente quantia daquilo que a empresa gera e daquilo que o trabalhador acaba indo receber. Essa garantia mínima é fundamental, mas é preciso que cada vez mais haja menos interferência do Estado. O Estado não deve se ocupar desta questão. Nesse momento precisa, logicamente precisa disso. Como disse na primeira fala, na primeira intervenção, o mercado hoje é regulado muito mais pela falta de mão de obra qualificada do que por estabelecimento deste piso. Então, se uma empresa metalúrgica precisa contratar um torneiro mecânico, dificilmente ela vai pagar perto deste piso, porque não há profissionais qualificados à disposição do mercado. Os bons profissionais estão empregados. Então, para trazer para determinada empresa um trabalhador qualificado, essa empresa vai ter de buscar em outro negócio que já está construído e pagar um pouco mais, senão o trabalhador também não muda de camisa, de camiseta. Mas nós temos razão ao afirmar aqui que é um mínimo necessário. Houve um deputado que votou contra ou se absteve por não concordar que haja interferência do Estado. É papel do Estado garantir este mínimo, mas é preciso construir mecanismos para que cada vez mais o Estado interfira menos na economia. Mas, para isso, é preciso educação, é preciso treinamento, é preciso organização dos trabalhadores. Nós temos mais de 190 mil sindicatos no Brasil. Isso não adianta nada. Isso é só para criar distorções. É preciso que haja representação do trabalhador de forma séria, que garanta o verdadeiro exercício da defesa do direito do trabalhador, e não a existência do sindicato por existir sindicato. É preciso ter cuidado com essas coisas. Nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que caminhar, mas este é um caminho. Recomposta a inflação do ano passado, que chegou a mais de 10%, neste índice que mede o salário, a recomposição do salário, e com isso há um mínimo garantido. Mas é preciso ter em mente que o horizonte deverá ser uma negociação dos trabalhadores com os empresários que também são trabalhadores. Tem poucas famílias hoje, fora as grandes empresas, onde o empresário herdou um negócio. Tem muita gente empreendendo e na hora de contratar se depara com um mínimo desse, que é impraticável, porque pouca gente vai entrar numa empresa para receber 1.200, 1.400. Apesar de ser ainda a oferta, especialmente na área de serviços e no comércio, a grande realidade de trabalhadores recebendo como piso o salário da categoria e depois vai trabalhar por comissões para haver uma diferenciação. É um momento delicado, o trabalhador precisa ganhar mais, o empresário não pode pagar tanto, e aí falta mão de obra, e aí falta qualificação. É o Brasil que, 200 anos depois, continua as voltas com esses dilemas do início da nossa civilização, do início da Constituição do Estado brasileiro. Muito bem. Olha, e agora falando de um outro assunto bastante preocupante e que é uma realidade já há alguns anos, que é a estiagem no Oeste e também que atinge outras partes do Estado também, mas sobretudo o oeste catarinense, inclusive passando por falta de água, por crise hídrica e que afeta demais o setor produtivo, com perdas nas lavouras também, um prejuízo enorme. O governo do Estado está anunciando algumas medidas, já anunciou cerca de 100 milhões para poder tentar realizar ações de combate aos efeitos da estiagem. O governo federal mandou a ministra Tereza Cristina, que só foi passear no Oeste, na verdade, não fez um anúncio, não tinha nenhuma informação quando chegou lá e acabou indo embora, e até hoje não foi feito nenhum movimento do governo federal para socorrer o Oeste catarinense. Mas o fato é esse, a estiagem está aí, todos os anos castigam os agricultores. Marcelo, vai ter uma solução para isso? Será que é possível construir políticas permanentes para enfrentar essa questão que é uma questão posta? Cada ano a situação da estiagem piora e acabam surgindo novas discussões, novas ideias, mas ao mesmo tempo, quando nós vemos apenas são iniciativas pontuais para tentar sanar aquele prejuízo do momento. Não há uma política realmente pública, de fato, de Estado, que permita àquela região já saber com o que vai poder contar caso volte a ocorrer a estiagem. O que é possível pensar para resolver essa situação? Olha, Marcelo, você disse da questão das políticas públicas. Eu acho que é a única saída no momento, porque esperar São Pedro, esperar qualquer milagre que venha dos céus, vai comprometer toda a questão do agronegócio catarinense, que é o motor da economia do Estado de Santa Catarina. Realmente, essa questão dos problemas hídricos veio para ficar. Em 2013, a região oeste teve uma seca bem severa, depois a situação melhorou. Porém, faz tempo que não tem uma seca dessa intensidade que nós estamos vivendo já há pelo menos dois ou três anos. É algo realmente que está castigando muito a região, que é o berço do agronegócio catarinense. A saída realmente é o investimento em políticas públicas, principalmente que atuem na área da prevenção e da mitigação. Construção de cisternas, recuperação de nascentes, de rios, criação de alternativas para o abastecimento das cidades. De certa forma, em Chapecó já está sendo feito isso, com a construção daquela adutora do rio Chapecózinho. Porque, de fato, aparentemente, Marcelo, a questão dessa seca, desses problemas hídricos, veio para ficar. É algo que os cientistas, os pesquisadores, que estudam essa questão das mudanças climáticas, já estão deixando bem claro no sentido dos eventos extremos. Ou seja, você ter secas extremas e episódios de chuva também muito extremos, como a gente teve agora recentemente na região serrana do rio, que também não ocorreu pela primeira vez. O caminho é esse, política pública de prevenção e mitigação, para tentar reconhecer que essa é uma realidade posta, que é uma situação que, mesmo com a falta de chuva, a economia vai ter que continuar, o agronegócio vai ter que continuar, e para isso você precisa dessas políticas. Pois é. Professor Ildo. Então, Marcelo, Marcelo Lula, Marcelo Espinosa. O Marcelo Espinosa falou o que é necessário ser dito. Não há novidade na agricultura caternês, fora algumas questões com aumento de produtividade. Mas sempre à espera do Estado, sempre à espera de financiamento e à espera de alternativas. A questão da seca, esta é a pior seca em 99 anos. E vários, são cíclicos os problemas de seca. E ninguém busca uma alternativa a não ser melhorar a condição de um ou outro rio. Os córregos são desmatados, não há um tratamento e um cuidado com essa questão da proteção e do cuidado das nascentes. A água é um bem mais precioso para a atividade humana, para a sobrevivência humana e para essa atividade rural especialmente. Nós estamos competindo com os chineses, isso tudo por conta da pandemia. A China aumentou brutalmente a importação de soja e a importação de milho, os dois produtos que estão mais sendo afetados nesse momento. A safra de soja e milho é no verão. E este verão está sendo extremamente seco, como disse. Há 99 anos não ocorria uma seca deste tamanho. No ano de 2000, no começo do ano de 2000, uma saca de soja de 60 quilos valia R$ 80,00, 60 quilos de soja. Hoje está valendo o mesmo peso de soja, mais de R$ 150,00, R$ 170,00. A soja está custando mais de R$ 2,10, R$ 2,30 o quilo. Isso, uma saca de 60 quilos, R$ 50,00, vai para R$ 150,00, R$ 160,00, R$ 170,00. E o produtor está com um problema sério de entregar a produção, porque o mercado, as pessoas perdemos renda por conta da pandemia, com essa inflação que chega a 10%, 15%, 20%. Nós não temos recurso, a população em geral não tem recurso para pagar a carne pelo preço que está sendo vendida. O frango, pelo preço que está sendo vendido, o leite, tudo está subindo de forma exponencial. O aumento é brutal. E os chineses estão consumindo cada vez mais soja e mais milho. O Rio Grande do Sul perdeu 80% da produção de soja. Nos estados do Centro-Oeste, há uma perda brutal, da mesma forma, da produção da soja e da produção do milho. A safrinha, muitas empresas, muitos produtores perderam completamente. A produção catarinense de carnes, ela depende essencialmente da vinda de soja e milho de estados brasileiros. Nós não produzimos soja e milho na quantidade suficiente para entregar todo o frango e toda a carne de suínos. O estado é o maior produtor brasileiro de frango e o maior produtor brasileiro de suínos. Um grande produtor brasileiro de leite e de carne bovina. Então, o milho e a soja vão fazer muita falta. Isso vai refletir de novo na inflação que chegou a 10 até agora e que vai voltar a subir ou vai continuar subindo. O produtor está sofrendo muito, está sofrendo perdas brutais. Tem muita gente aqui na região sul do estado, onde está o Vale do Braço do Norte, que tem um projeto de produção de leite de um milhão de litros lançado ainda no governo Colombo, que não foi alcançado. E com essa questão da soja e do milho nesse preço, extrapolando a capacidade dos produtores a adquirir, tem muito produtor vendendo os animais para a carne, o preço da carne está alto, então vende as vacas de produção de leite para a carne, aí reduz a produção de leite e aumenta o preço de novo, penalizado vai ser o consumidor. Esse desequilíbrio provocado pela pandemia e com esta seca, que é cruel demais e que está batendo exatamente sobre o produtor, e no caso catarinense, o pequeno produtor rural, que é consorciado, que está a serviço da indústria, ou aquele que se aventura de maneira isolada, está sendo extraordinário, extraordinariamente negativo, o impacto dessa seca sobre o produtor, sobre o preço que vai se refletir novamente no supermercado e nós todos vamos pagar esse custo dessa falta de planejamento, da falta de incentivo do Estado e da falta de cuidado, porque, claro que para abrir uma cisterna, o produtor vai ter de fazer um investimento sozinho, hoje um poço, ele precisa de toda a legalidade para ser aberto, mas vai custar aí 12 mil, 18 mil, 25 mil, dependendo da profundidade deste poço, que pode ajudar. Mas a agricultura catarinense não tem muitos pastos, não tem muitas pastagens irrigadas, é um processo caro e o nosso produtor não faz esse investimento, porque trabalha sozinho, contra todas as mazelas, inclusive essa do tempo, do clima. Pois é, talvez a questão não esteja no que também já não é nenhuma novidade, já é discutido há bastante tempo. Primeiro, a opção do Brasil de apostar muito em venda de commodities e ao invés de produto de valor agregado, então, ou seja, daqui a pouco fazem falta aqui para poder se tornar proteína animal, carne para poder ser vendido, exportado. Segundo, uma falta de política também, de mais armazenamento também de grãos, para que esse agricultor também não sofra tanto quando acontece esse tipo de situação. Pode ser mais ou menos por aí, Espinosa, ou caminho a outro? Olha, Marcelo, a questão do armazenamento dos grãos, isso aí é importante para qualquer commodity, ela é necessária quando você tem uma situação até de super safra, que é algo que nós não devemos ter agora, pelo menos aqui na região sul, no atual momento, por tudo aquilo que o professor Hildo acabou de falar. A questão é que a gente, no Brasil, é uma questão cultural nossa, trabalhar muito quando o acidente já aconteceu, quando a porteira já estourou, quando a porteira já abriu. E o ideal seria trabalhar com prevenção, isso em todos os aspectos da nossa vida, não só na questão da economia, na questão dos recursos hídricos, na saúde, por exemplo, trabalhar sempre com prevenção. O professor Hildo falou muito da questão do impacto disso na inflação, no preço do alimento para o consumidor final. A gente já está extremamente pressionado, já com preços altos da proteína animal praticamente em todo o Brasil, em função de outros aspectos, não só a questão da estiagem. E se você tiver um aumento ainda maior desses preços, algo que é possível, provável que aconteça, isso vai impactar muito mais, vai impactar mais ainda no combalido poder de compra de boa parte da população brasileira. Fora possíveis efeitos na arrecadação do poder público, trazendo aqui para a realidade de Santa Catarina. Se você tiver uma queda de produtividade na produção de proteína animal, semelhante à que ocorreu na produção de grãos, e essas duas partes estão interligadas, a produção de grãos é utilizada para a produção de proteína animal. Se você tiver uma queda de produtividade na mesma proporção, ou um pouco menor, isso vai afetar na arrecadação dos municípios que estão diretamente ligados à agroindústria, ao agronegócio, e também no estado de Santa Catarina, que depende muito dessa arrecadação. Vale lembrar, e a gente começa a lembrar de coisas que aconteceram no ano passado e vem acontecendo esse ano, o estado de Santa Catarina tem aí uma série de compromissos assumidos com os seus recursos, tem o Plano Mil para os municípios, tem investimentos em rodovias federais, tem os reajustes do funcionalismo público, enfim, é uma situação aí bastante preocupante para os próximos meses que a gente pode viver aqui em Santa Catarina. Professor Hilo, quer complementar? Sim, essa questão, o espinosa está corretíssimo quando fala no impacto também na arrecadação, porque o produtor vai desistir da atividade, como já se viu, ele vende os rebanhos, porque ele prefere vender a carne das matrizes, tanto de leite quanto de carne suína, por exemplo, do suíno, por exemplo, ele prefere vender do que se afundar no banco. Então, depois ele retoma a atividade, ele pega o dinheiro enquanto o preço está bom para a carne e se desfaz da produção. Então, ele faz uma única venda liquida, o plantel liquida tudo que foi preparado ao longo de muitos anos, melhoramento genético, qualificação dos animais, das matrizes, dos reprodutores. Isso é um impacto brutal a partir dos próximos anos, mas nesse momento é como o produtor pode escapar de um endividamento, porque não dá para se endividar com inflação a 10%, 12%, 15%, 20%. Então, ocorre uma venda do animal que seria a matriz de todo o ano de produtividade que haveria, e aí acaba não tendo um problema, mas já era um problema para a sociedade, porque o Estado não vai arrecadar, nós vamos pagar mais caro ainda pelo alimento. E não tem jeito. Existe carne quando há conversão de milho e soja. Há pouco tempo pagávamos óleo de soja, muito barato. Hoje dá mais de 10 reais o óleo de soja, o tomate por causa da seca, chega a R$ 9,90 aqui nos supermercados da região do litoral sul catarinense. Então, todos os produtos que vêm da agricultura estão sendo sobretaxados de forma absurda, porque o consumo se mantém ou teve uma pequena queda, mas a produção teve uma queda absurda, especialmente por conta da seca, essa falta de chuva que tem sido muito grande aqui na nossa região, apesar do centro do Brasil estar enfrentando problemas problemas como se viu em Petrópolis e Minas Gerais e em outros municípios e estados brasileiros. Mas, de qualquer forma, a inflação tende a se agravar por conta da falta de produto ou por conta do preço do produto. O produtor precisa ser remunerado de forma adequada. Talvez nós, na cidade, não saibamos que o preço da soja está nesse preço, a gente olha o preço do óleo de soja, mas e o farelo que é usado na alimentação? O produtor está passando um aperto brutal. Além da seca, o mercado internacional se aquecendo por conta do restabelecimento da economia global a partir da diminuição da pandemia, falta soja, falta milho e os americanos usam muito milho na alimentação humana, nós aqui usamos menos, mas o americano tem a base da alimentação da sociedade americana no milho. Então, isso provoca puxões no mercado para cima com os preços e isso vai enfraquecer ainda mais a nossa capacidade de atendimento aqui. Marcelo, você colocou a questão dos estoques reguladores, o Brasil trata muito mal a questão da guarda dos alimentos para um momento como este, quando não há produção. O milho dos estoques reguladores, quando são vendidos pelo governo federal, eles chegam na mão do produtor completamente escarpomido, o milho vem praticamente de oco, porque durante o armazenamento ele não é tratado, ele não é cuidado e aí carunchos e fungos e outros micro-organismos se alimentam desse milho quando o produtor bota a mão já é só uma casquinha. Aí ele perde o poder nutricional para garantir a qualidade da ração animal. Então, é um problema sério. Não é só colocar num silo, tem que dar qualidade e garantia de que ele vai sair deste silo, desse armazenamento com a mesma qualidade que ele entrou. E isso não se discute. Então, quando a ministra vem ao Estado, sobrevoa e vai embora e não diz nada, ela frustra, como tu dissesse, a expectativa da população produtora de um alento do Estado, de uma preocupação do Estado com a qualidade daquela produção que é essencial. No ano passado, o agro salvou a economia. Este ano, alguma coisa precisa ser feita para que o agro seja salvo e ele possa de novo contribuir com o poder e com a capacidade que tem para que a economia seja pujante, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. Muito bem, essa é a edição extra desta semana. Você sabe, todas as sextas-feiras estamos aqui, debatendo as principais pautas do parlamento catarinense e também com reprise aos finais de semana. Hoje participam comigo Marcelo Espinosa, jornalista da TVA e também Hildo Silva, jornalista da Unisul TV. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e já já voltamos com mais edição extra. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, edição extra aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa. Hoje recebendo, então, Marcelo Espinosa, jornalista aqui da TV e também Hildo Silva, jornalista da Unisul TV. Estamos debatendo as principais pautas que foram destaque aqui no parlamento catarinense. Bom, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre um assunto que tem aí sido debatido já há bastante tempo, que é a inclusão das mulheres na política. Não só aqui em Santa Catarina, mas enfim, em todo o país. Ainda o número de mulheres na política é muito reduzido em relação aos homens e precisa, sim, cada vez mais ter ações que façam com que essas mulheres se sintam estimuladas. Não só estimuladas, mas também é óbvio que precisa se criar alternativas, formas de que elas possam disputar em condição de igualdade também. Por isso, a Escola do Legislativo deputado Ulício Mauro da Silveira, com participação da OAB aqui de Santa Catarina, lançou o projeto Caravana da Inclusão da Mulher na Política, com o objetivo de investir na formação e na preparação das mulheres para ocupar cargos eletivos. Começar pelo professor Hildo. Professor Hildo, na sua opinião, essas iniciativas têm conseguido atingir o seu objetivo, que é fazer com que as mulheres participem mais da vida política? É um elemento importante na busca desta participação efetiva da mulher. É possível lembrar, Marcelo, que historicamente a mulher foi afastada da política, porque foi afastada do concurso social. A mulher precisava de dote para que houvesse casamento. A Princesa Isabel, durante o segundo reinado no Brasil, durante o reinado do Pedro II, governou o Brasil por mais de quatro anos em três regências interinas. Então, foi a primeira mulher a dirigir o Brasil independente. Estamos falando dos 200 anos do Brasil. Importante a participação da Princesa Isabel. Depois da Princesa Isabel, no reinado que acabou em 89, apenas a presidente Dilma, agora, há menos de 15 anos, assumiu a presidência da República. Então, é um vácuo extraordinário de tempo sem a participação efetiva da mulher. A mulher foi ter direito a voto nos anos 30 do século passado, do milênio passado, 1930. Então, a mulher, ao longo da história, foi excluída pelo papel do homem. A mulher foi excluída da sociedade brasileira, dos direitos e dos deveres na sociedade brasileira. A mulher sempre teve obrigações, nunca teve direitos. E isso leva tempo para recuperar. Essas ações, como da Escola do Legislativo, são fundamentais para que as mulheres tomem conhecimento de uma legislação. É lamentável que a gente tenha uma legislação, uma lei que obrigue os homens que comandam os partidos a colocar mulheres a disputar cargos públicos. É lamentável que isso aconteça. Mas, já que é assim, a lei que obriga tem que ser aplaudida. E ações como essa, de levar as mulheres a informação de que ela precisa participar, de que ela tem o direito de participar e que é importante a participação da mulher na política, são fundamentais essas ações. São todas elas dignas de aplauso, dignas de placa, né? O gol de placa. Essa é um gol de placa. Tem que haver uma placa e essas mulheres têm que receber diploma por participar. E depois eu preciso garantir não apenas uma mulher ou outra entrar para preencher cota. Não. As mulheres que entrarem têm que ir. Tudo bem que entrem para preencher cota, mas elas têm que entrar, arregaçar a manga e ir de cabeça nessa história para mudar. Tubarão hoje tem uma ou duas vereadoras em 15 cadeiras. Diversos mandatos, não teve nenhuma vereadora em Tubarão. É lamentável que isso aconteça, porque as mulheres em Tubarão são presidentes da associação empresarial, são presidentes da CDL, são diretoras e presidentes de empresas magníficas aqui na cidade e em toda a região. Mas na política há esse acanhamento na atuação da mulher. Fundamental pela sensibilidade, pela força, pela disposição ao trabalho. E a mulher tem muito a contribuir para melhorar, para qualificar a nossa legislação, para qualificar a nossa qualidade de vida. a mulher que é importantíssima no lar, como mãe, tem que continuar sendo mãe, senão a sociedade se acaba, mas a mulher tem esse papel a contribuir, riquíssimo a contribuir com a sociedade brasileira. Mulheres juízas, mulheres professoras, mulheres bem formadas, precisam dar essa contribuição. Então, mais do que ações como essa, precisa haver conscientização para que a mulher entre de cabeça nesse projeto de qualificar a política. A mulher, a política é partidária, né? A mulher tem um papel importantíssimo a ser defendida. Lula, a questão dessa caravana, ela é bem interessante pelo seguinte, ela, como o próprio nome diz, foi lançada essa semana em Florianópolis, mas ela pretende percorrer o Estado, em especial no mês de março, que é o mês da mulher, para divulgar, não só exemplos de mulheres que estão ocupando espaços de poder na sociedade, como, por exemplo, a presidente da OAB, Cláudia Prudente, e outras deputadas, vereadoras, prefeitas, mas também de mostrar as ferramentas que existem hoje, do ponto de vista legal, para incentivar as mulheres a concorrer aos cargos eletivos. Um exemplo, e aí é interessante, porque mexe com algo que é sensível na maioria, se não em todos os seres humanos, que é a questão do bolso, é o fato de que os partidos, as mulheres que forem votadas nas próximas eleições, o número de votos vai ser dobrado naquele índice que é utilizado para o cálculo da distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Ou seja, quanto mais mulheres forem eleitas na próxima eleição, maior será, para o partido que eleger mais, a quantidade de recursos que ele vai acessar no fundo eleitoral. É uma forma, muita gente questiona, entende que isso não é muito correto, mas é uma forma de tentar incentivar a participação da mulher por um lado que afeta os partidos, que é a questão do bolso. Até porque a gente tem que levar em consideração que praticamente todos os partidos, os 33, 35 partidos em atuação no Brasil, são presididos, liderados em sua maioria por homens. É uma iniciativa interessante, a gente ainda tem avanços muito tímidos, mas tem avanços significativos. Vamos pegar o caso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que durante muitos anos não elegeu mulheres, dos anos 80 para cá elegeu geralmente uma por cada legislatura, uma entre 40, e de 2, 3 eleições para cá tem escolhido aí entre 4, 5, até 6 parlamentares nas últimas eleições. A expectativa é que isso aumente nos próximos anos. Pois é, na opinião de vocês, iniciativas, por exemplo, como a cota mínima que define ali, que o partido tem que cumprir para poder montar a sua chapa proporcional, por exemplo, isso tem contribuído ou não para a inclusão das mulheres na política? Eu pergunto isso porque nós temos visto inúmeros casos de partidos pegarem candidatas laranjas para poder somente cumprir a cota. E isso acaba, de forma alguma, incentivando qualquer mulher a participar da política. É apenas o uso dessa pessoa, sendo que ela vai ali somente para servir a um sistema que ainda podemos colocar como machista. A política é um ambiente machista. Então, mas na opinião de vocês, vocês acreditam que está mais contribuindo ou mais afastando as mulheres essa questão das cotas de gênero na formação da chapa proporcional? É importantíssimo, se me permite, Espinosa, começar essa resposta, é importantíssima a questão da cota porque estabelece o mínimo. É lamentável que tenha a necessidade de estabelecimento do mínimo, mas já que historicamente não havia participação, obrigar o partido a incluir mulheres é fundamental. Então, isso melhorou, sim, o desempenho e garantiu algumas eleições. A questão do entrar por participar, entrar por entrar e a questão do laranja que se viu nas últimas eleições, passa a ter uma correção. Veja como é educativo esse processo. Então, primeiro, estabelece a cota mínima. aí se percebe que os partidos fazem um arranjo e as mulheres entram apenas para garantir a cota. Agora, como disse o Espinosa, olha a riqueza da legislação em relação a esse tema. A mulher que trouxer mais votos, independente de ela ser eleita ou não, a mulher que trouxer mais votos dobra o número de votos e isso garante acesso ao fundo partidário. A discussão se o fundo é desejável, se não é desejável, é outra. Mas veja que, enquanto tem fundo eleitoral e obrigação de mulheres, as mulheres que entrarem a partir desta votação que nós vamos ter em outubro, somarão o dobro de votos. Então, perceba que há uma preocupação do Congresso Nacional para que a mulher seja efetivamente uma mulher de briga, uma mulher de luta, uma mulher que entra para ganhar. E o partido precisa todos os partidos, precisa que essas mulheres que entrem tenham efetivamente votos e haverá investimento do partido para que elas tenham votos para garantir o recurso do fundo eleitoral na próxima legislatura. Olha que aprimoramento que ocorre. Então, o que parece ser um arranjo apenas passa a ser um instrumento efetivo de qualificação da mulher na política. Isso é muito importante porque nós tivemos duas mulheres, como disse, no Comando do Brasil em 140 anos, 150 anos. E já temos mulheres de valor, tanto no Congresso Nacional quanto na direção de empresas que poderiam ser presidentes da República e poderiam estar agitando a qualificar o comando do país. É importantíssimo começar pelo Parlamento. Olha, eu acredito que essas questões estabelecidas pelas regras eleitorais, pela legislação, são válidas, são ferramentas, mas não é o único para poder mudar esse cenário. Tem que haver também uma mudança de cultura, e não só nas mulheres, no sentido delas serem incentivadas a participarem da política, mas também dos homens e entender que essa é uma realidade necessária. A gente ainda enfrenta um ambiente muito machista em muitas situações, basta ver que vira e mexe as roupas que a deputada Paulinha utiliza, são utilizadas, são usadas como pretexto para a elaboração de discursos políticos, da Paulinha da Assembleia Legislativa, e também essa questão... Desculpa, Tete, e nem discurso político, na verdade, porque isso acho que ele passa de todos os limites da política, ele acaba sendo até uma tentativa de diminuí-la pela sua vestimenta, sendo que ali o que importa é o debate político, não é verdade? Exatamente, ao passo de que existem questões, por exemplo, entre os homens que também precisam ser trabalhadas, de aceitar que a presença da mulher na política, nos ambientes de decisão de poder é uma realidade que veio para ficar e se aceitar isso, também de... Até dentro de casa, de homens que eventualmente não admitem que suas esposas, suas filhas venham a participar desses processos de decisão política, de entender que apenas isso tem que ficar dentro de casa. A gente ainda tem essa cultura que é uma cultura secular dentro de muitos lares do Brasil, então vai muito além da questão de leis eleitorais, da legislação eleitoral incentivar a participação. É também um aspecto cultural, a escola do legislativo ao realizar essa caravana vai um pouco nesse sentido, mas é algo que tem que afetar tanto mulheres, mas principalmente os homens que precisam entender que a participação da mulher na política é algo importante para toda a sociedade. Muito bem. Bom, você está acompanhando o programa Edição Extra aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa toda sexta-feira. Estamos aqui, é claro que cada semana com a apresentação de um colega diferente. Nós vamos agora ao intervalo, mais um intervalo, e na sequência voltamos com o último bloco do Edição Extra desta semana. Estamos de volta para o último bloco do programa desta semana e eu quero agradecer como sempre a sua audiência. Afinal de contas, o Edição Extra debate os assuntos que interferem diretamente aí na sua vida, beleza? Estamos hoje, temos hoje a participação de Marcelo Espinosa, jornalista da TVA e também o professor Hildo Silva, jornalista também da TV Unisul. Estamos debatendo aqui os principais assuntos da semana. E olha só, o prazo para implantação da internet de dados móveis a 5G para 247 municípios de Santa Catarina e que também, falando aqui da região sul, 423 do Rio Grande do Sul com menos de 30 mil habitantes, agora o prazo vai de 2026 até 2029, ou seja, vai ser concluído daqui a sete anos de acordo com a previsão. Isso conforme as regras do leilão de tecnologia móvel realizada no ano passado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O presidente da comissão, o deputado Jair Mioto, do PSC, destacou que o acesso à nova tecnologia é uma das bandeiras do colegiado e que o 5G não é mais o futuro e sim o presente. E ele falou tanto aí de Florianópolis como o Estado que tem vocação para novas tecnologias, para anotar o modelo. Eu queria saber a opinião aqui de vocês, Marcelo e Hildo, a respeito dessa questão do 5G. Em que aspectos nós poderíamos ter aí uma mudança real nos serviços de internet? Nós estávamos falando antes também da questão do aeste e também da estiagem, do homem no campo e essa também é um dos debates quando se fala em sucessão rural também que os jovens ou seja reivindicam mais tecnologia no campo até mesmo para você fazer uma boa administração das suas propriedades mas também por ter oportunidade de estudar ou seja eu queria que vocês destacassem os pontos positivos dessa 5G na mudança aí de vida no sentido de mais acesso à tecnologia mais acesso à internet para as pessoas também para aumentar essa inclusão. Marcelo. Olha Lula é um aspecto muito importante porque se no meio urbano o 5G promete uma revolução no campo quando ele chegar também é algo que não vai ficar atrás. A gente vem falando muito aqui de produtividade do campo da questão de você aumentar essa produtividade e como o professor Hildo falou em Santa Catarina a gente tem limitação territorial para isso a internet 5G ela pode ser uma ferramenta importante e deve ser uma ferramenta importante nessa questão a partir do momento que ela vai mudar todo o sistema de produtividade automatização de processos até de dar ganho de tempo para o homem do campo que eventualmente não vai precisar se deslocar para a cidade para o meio urbano onde hoje está o sinal de internet para poder realizar certos procedimentos até por exemplo financiamento bancário vamos citar assim para falar algo simples então de fato a presença do 5G no campo é algo tido como essencial para que o agronegócio a agricultura seja ela mais ligada a grande produção a agricultura familiar aos pequenos agricultores tem uma revolução no campo no sentido de melhorar a produtividade aumentar a renda o estado tem tomado atitudes nesse sentido aprovou no ano passado na assembleia um projeto de lei para melhorar e aí não é só a questão do 5G também tem a questão da fibra ótica para incentivar o acesso a banda larga na zona rural a questão do 5G hoje é mais ligada à iniciativa privada a empresa Unifique participou dessa reunião da comissão de economia da assembleia e falou que pretende levar esse projeto já antes de 2026 que é o prazo inicial para que ela comece a fazer a expansão na zona rural então é algo cercado de muita expectativa e deve ser uma ferramenta importante aí para auxiliar o homem do campo na questão da produtividade na melhoria da sua qualidade de vida e consequentemente na melhoria da qualidade de renda professor Hildo o 5G é uma quebra de paradigma ele muda completamente a telefonia a qualidade dessa telefonia e a forma de acesso hoje no Brasil no Brasil nós temos 80 bilhões de sensores quando a gente pega o celular e olha para o celular e o celular abre aquilo ali é um sensor que tem então quando a gente toca na lateral do celular e ele abre e pede a senha ou substitui a senha é outro sensor então são 80 bilhões de sensores no nosso país em 5 anos com 5G e aí tu fala Marcelo de 247 cidades que vão ter até 2027 quer dizer que 46 das 293 terão antes disso então 46 cidades que são as mais populosas vão atingir maior número de catarinenses brasileiros e catarinenses nessas cidades nesses próximos 5 anos nós teremos 1 bilhão de sensores nós vamos ter 12, 15 vezes mais sensores do que temos hoje o que que isso significa que um carro terá sensor e uma rodovia com muito fluxo também terá sensoriamento e esse carro que hoje é semi-autônomo com alguns inclusive produzidos aqui no norte do estado eles terão mais segurança no trafegar na rodovia porque hoje um carro passa por outro e ele já registra e ele acompanha na mesma velocidade aí a rodovia não tem esse balizamento mas passará a ter então o 5G não é só telefonia é uma série de outros elementos que vão facilitar a nossa vida e reduzir óbitos nas rodovias vão reduzir mortes de brasileiros de catarinenses de cidadãos de cada uma das cidades com um aumento nesse sensoriamento isso é importantíssimo a gente destacar e hoje algumas cidades tem antena gigantesca para que o sinal do 4G chegue ali e que isso seja distribuído à próxima antena e quem está no meio pega e acaba tendo essa sintonia o que vai acontecer aqui no 5G é que cada um dos receptores ele passa a ser um multiplicador e vai ampliando a rede então isso aumenta sensivelmente a qualidade do sinal reduz as áreas de sombras e melhora sensivelmente essa necessidade que o produtor tem de ter acesso hoje pega uma cidade como Tubarão tem uma única cidade em Tubarão mais o SESI Senai que tem aqui também faculdades e tem 30 faculdades em uma cidade de 110 mil habitantes então isso acontece em Criciúme isso acontece em Florianópolis isso acontece em Chapecó e mesmo assim muitos jovens não tem acesso porque eles não estão em Tubarão Chapecó Florianópolis Joinville Blumenau eles estão num município pequenininho que está escondido atrás do morro e com o 5G essa qualidade esse acesso ao ensino superior esse acesso ao ensino fundamental e médio no EJA que pode ser estadual municipal ou privado ele acaba chegando então melhora o acesso das pessoas em busca da qualificação em busca da escolaridade da escolarização isso tudo é uma revolução que começa parece longe sete anos mas é extraordinário que tenha começado que comece neste ano de 2022 e outra coisa que é importante dos leilões de todos os setores que o governo tem feito até aqui o 5G tem uma alternativa e uma novidade muito forte também e foi proposto por parlamentares catarinenses no Congresso Nacional não vou citar o nome para não fazer propaganda de um e melindrar outros mas parlamentares catarinenses pensaram na construção do leilão do 5G o que acontece todo o dinheiro do leilão a empresa é obrigada a investir em benefício da comunidade não acessa a uma escola remota não acessa a uma escola do interior a um fórum a uma ONG a um clube de mães então o dinheiro não vai para o Tesouro Nacional volta em nosso benefício pela primeira vez isso acontece em um leilão claro que o governo fica com um pedacinho mas quando ocorre um leilão de um bilhão esse um bilhão é investimento em nosso benefício e não para o cofre do Tesouro para ele fazer outra coisa em outra área não o 5G foi encarado no Congresso Nacional o Parlamento Brasileiro foi encarado como uma alternativa de qualificar a vida de cada um dos brasileiros em relação a segurança de dados a comunicação ao acesso a informação e acesso a escolaridade então esse processo que parece vai começar só daqui a sete anos começa em 46 das maiores cidades imediatamente ou um ou dois anos e para as outras que são menores aí vai ter um investimento que pode chegar a esses sete anos ao contrário do que a gente pode pensar ou possa parecer o impacto começa imediatamente naquelas rodovias na distribuição de informação mas já começa agora é importantíssima essa quebra de tudo que a gente conhece até aqui para o novo o celular melhor inclusive para uso numa emergência a gente roda a BR-101 tem muitas áreas de sombra lamentável e isso começa a ser corrigido e não só na telefonia mas como disse também no censureamento do uso da estrada para medir velocidade no tráfego nas rodovias urbanas pode haver o sinal vermelho ser mais rápido ou mais lento de acordo com o volume de carro isso tudo vem com 5G vai qualificar muito a nossa vida em todo o estado em todo o Brasil vai ser um ganho extraordinário para cada um de nós esse é um assunto empolgante e um assunto que eu dei uma deixa no início sobre a questão rural que nós falamos antes mas o senhor trouxe aspectos eu e o Marcelo trouxeram aspectos extremamente importantes e que de fato demonstram quanto isso vai quanto o 5G deva revolucionar para melhor a vida das pessoas mas infelizmente nosso tempo já está esgotado mas é um assunto que fica aí para as próximas pautas também afinal de contas com certeza esse assunto deve voltar a ser debatido no parlamento catarinense agradeço Marcelo Espinoza um grande abraço outro satisfação participar mais uma vez professor Hildo também um grande abraço muito obrigado pela sua participação muito obrigado Marcelo Lula muito obrigado Marcelo Espinoza muito obrigado até o explicador da TVA por essa oportunidade de falar um pouco sobre esses temas Marcelo Espinoza jornalista da TVA também professor Hildo Silva professor também e também jornalista da TV Unisul participando e trazendo as suas opiniões a respeito dos principais temas debatidos nesta semana no parlamento catarinense quero agradecer como sempre a sua audiência o edição extra todas as sextas-feiras aqui na TVA TV da Assembleia Legislativa um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau